O Espírito de Deus é o que nos faz manter na fé, é o que nos faz manter no meio das tempestades e prevalecer, o Espírito de Deus é o que mantém a nossa chama, a nossa fé, a nossa convicção viva, o Espírito de Deus é o que faz iluminar o nosso entendimento, é que nos inspira, nos dirige, nos conduz, nos ensina, nos exorta, quando nós estamos tomando atitude errada, ele fala, não é esse o caminho, o Espírito de Deus é para todos aqueles que tem juízo, aqueles que são inteligentes e querem gozar o melhor desta vida, se você não tem o Espírito de Deus, minha amiga, meu amigo, não há nada mais importante na sua vida do que ele, só para você ter uma ideia, para resumir, você pode ser a pessoa mais pobre deste mundo, mais rejeitada, mais miserável, mais pecadora, mais infeliz da face da terra, mas se você recebe o Espírito Santo e ele está disposto, disponível para você também, se você o recebe, você se torna a pessoa mais importante neste mundo, você lembra que Jesus disse que os últimos serão os primeiros? É isso, você pode ser o último da fila, mas se você recebe o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, você será colocado como o primeiro, é assim que Deus trabalha. Amém. 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 Amém.